Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo o Israel, aos capitães de mil e aos de cem, aos juízes e a todos os príncipes em todo o Israel, cabeças e famílias, e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriati-Gearim ao lugar que ele havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali, diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 1, versículos de 1 a 5.